E salve, mano de boas, aqui é o Fabio Mané pra vocês, mais um vídeo e bom que a gente se vê no canal, mais um vídeo da nossa série de Liga Master. No último vídeo a gente saiu na frente da decisão na Copa do Brasil, ganhamos do Cruzeiro por 2x0 Itakeri e agora estamos no empate do bicampeonato da Copa do Brasil. E aí, justo eu que estava em coletiva, falando sobre a grande final e falando assim, o campeão será coroado, a espera acabou. O Corinthians encara a segunda parte da final da Copa do Brasil, os dois times tem suas forças e fraquezas e ambos podem gritar hoje. Os torcedores não vão conseguir desgrudar os olhos da partida, precisamos ficar de olho no Cruzeiro e todos de olho na evolução do Guilherme Arana. Então vamos pro fight agora, moleque. Cruzeiro e Corinthians, o goleiro é o Fábio dessa vez. Tá parecendo que o Cruzeiro veio com o time reserva na última partida e agora veio com o time full, tá ligado? Fábio, Manuel, Caicedo, Diogo Barbosa, Hudson, Henrique Cabral, Helder, Robinho, Alisson, Rafael Sobres. Eu não sei porque a máquina insiste em colocar esses caras, velho. Usa o time full, pô. Cássio, Pablo, Balbuena, Guilherme Arana, Fagner, Gabriel, Maicon, Rodrigo e o Jadson, Romero e o Jô, que marcou, se não me engano, gol. Não, quem marcou foi o Rodriguinho e o Romero. Vamos jogar de preto hoje? É, vamos jogar de preto hoje. A gente tá fora de casa, então vamos jogar de black hoje. The black man. Então vamos lá. Mineirão, lotado de noite, Corinthians, quer dizer, Cruzeiro e Corinthians. Vamos lá, segundo jogo da final da Copa do Brasil. Rafael Sobres deu a saída, começa o segundo jogo. Primeiro jogo foi 2x0 em Itaquero, o segundo jogo. O Corinthians tá no empate da decisão de ficar com o título da Copa do Brasil e a vaga na Libertadores da América. Quem sabe o Pida Libertadores e quem sabe o título mundial. E aí vem o Cruzeiro. Vem no contra-ataque, toque de cabeça na linha de fundo. É o primeiro lance de ataque, é o lance de perigo e o Cássio já vai à loucura ali, né? Tenta o cruzamento, tira a zaga do Corinthians. Carrinho na bola, o juiz dá falta, sendo que eu dou carrinho na bola. Que chatice. Pô, o Fagner que deu esse carrinho aí, hein? Cartão amarelo pro Fagner. Olha aí a bola batida, não a bola passou! Gol! Gol! Robinho! Gol do Cruzeiro! Robinho é o nome dele! O Rafael Sobbs passou da bola. Não deu pro Cássio, jogou na costura ali do goleiro. O Cruzeiro abre o placar no segundo jogo da decisão. Aos 29 do primeiro tempo. 2x1 ali no agregado, lembrando que se repetiu o resultado de 2x0 pênaltis. Mas aí vem o Jô. Olha aí, cruzamento. Romero subiu pra data de cabeça. Ficou ali no pé do jogador do Corinthians, mas... Depois ali a equipe do Cruzeiro, corte aí. Vem a equipe do Corinthians. 44! O juiz não deixa nem fazer o ataque, mas ok. Termina o primeiro tempo. Gol marcado pelo Robinho. O Cruzeiro vai ganhando por 1x0. Lembrando que só precisa fazer mais um pra levar pros pênaltis. Cruzeiro, pra levar o título, precisa ganhar por 2 gols de diferença. Precisa fazer 3. Vamos lá, Jô, dá a saída, começa o segundo tempo. Cruzeiro 1, Corinthians 0. Aqui no Mineirão. E aí vem o Fagner. Acelerou o Fagner. Só passa, filho, só passa. Passou o Jadson. Acelerou também o Jadson. Tocou do lado errado, mas ok. Fagner domina, cruza. Toque de cabeça! O Fábio faz a defesaça! O Jadson veio na marcação. Tocou no errado. Devolveu no Fagner, que era o certo. O cruzamento. O Jô tentou a cabeçada do Fábio. Deu uma de gato e voou lá em cima. A bola ia bater na trave e ia sair, mas ok. Vai dizer isso pro goleiro. Cruzamento e bola pra área. Toque de cabeça! Nossa, a bola vai pra fora. Tá complicado fazer gol de escanteio aqui nesse negócio, hein? Porque sempre o cara vai cabecear. Ou é pro... Ou é pro lado ou é pro outro, tá ligado? Aí é complication. Aí é... Really, really, really complication. E aí vem o Cruzeiro. Corte efeito. Devolve lá na frente. Jô! Chegou! Tocou! Tenta chegar no fundo. Guilherme Arana parou, cruzou. E o Jô de novo na trave! Na trave! A cabeçada do Jô! Jadson. Tem que partir, velho. Tem que partir. Jadson partiu sozinho. Ninguém acompanhou ele. Tocou a bola pro Jô! Desviou na zaga! Dominou. Saiu na frente do zagueiro. Bola pro Jô! Dominou! Olha, ele foi em cima do Fábio ali, velho. Pelo amor de Deus. 73 minutos. 1x0 pro Cruzeiro. Por enquanto o título é do Corinthians. Tá 2x1 no agregado, hein? 2x1 no agregado. Lembrando que pra levar pros pênalti, o Cruzeiro tem que repetir o placar em Itaquera. Olha o passo. Que passo pro Jô, hein? Que passo pro Jô. Mas ele tá cansado já, velho. Nessa merda. Ele tá cansado já. Pabllo. Agora é hora. Agora é hora do Corinthians colocar a bola no chão. Agora é hora. Gabriel! Para de perder essa bola, seu inseto. Pelo amor de Deus. Olha aí o Cruzeiro chegando de novo. Corte é feito, hein? Corte é feito. Bola pro Jô. Conseguiu cortar. Parou. Tem que tocar. Fazer o quê? Rodriguinho. Vem, Rodriguinho. Vem no fundo. Não dá. Pelo amor de Deus. Tem que cruzar de primeiro. Cruzamento. Jô de cabeça! Essa bola não quer entrar no time do Corinthians. Juro por Deus que essa bola não quer entrar. Te juro por Deus que essa bola não quer entrar hoje, velho. O Jô. Cê é louco. Se terminar o Corinthians... Se terminar desse jeito o Corinthians é campeão. O Cruzeiro tem que fazer mais um. Para levar a decisão para a prorrogação. E quem sabe pênaltis. Olha aí a roubada de bola. Pedrinho. Léo Jabá. Olha o time do Corinthians. Pedrinho! Fedeu o Fábio Léo Jabá. Olha o gol. Olha o gol. Tira a zaga do Cruzeiro. E quase que as joias da base empatam o jogo para o Corinthians. Que é para solidar o título da Copa do Brasil. Cruzamento pela pra área. Toque de cabeça. Lá passa. Gaspando. Na frente do gol e não entra. Mas que sacanagem é essa? Vai terminar o jogo. 1x0 para o Cruzeiro. Mas o resultado, como eu disse, não resolve. Pelos 2x0 o Corinthians fez Itaquera. Léo Jabá. Colocou o Jadson na esquerda. É, vai ter que ser ele. Vai ter que cruzar. Cruzamento. Mandou. Léo Jabá de novo. Rodriguinho. 2 minutos o juiz deu. Cruzamento pela pra área. Toque de cabeça dominou. Fábio! Último ataque do Cruzeiro. Se não, o Corinthians é campeão. Ápita o árbitro. O Corinthians. O mesmo com a derrota por 1x0 contra o Cruzeiro. Pelo 2x0 marcado em Itaquera. O Corinthians. É bicampeão da Copa do Brasil. No Mineirão mesmo perdendo. Corinthians. Bicampeão da Copa do Brasil. 2x0 em Itaquera. Mesmo com o 1x0 do Cruzeiro não resolvia. Olha o técnico aí abraçando o Cássio. Os seus jogadores aí abraçando. Porque o Cássio foi fundamental nessa campanha. Pegou os pênaltis contra a ponte. E aí. E aí os jogadores aí na... Na foto aí de campeões da Copa do Brasil. E aí comemora com a sua torcida. Ali no... No Mineirão. Bicampeão da Copa do Brasil. Com certeza. Com certeza. O... Melhor jogador em campo foi o Fábio. Foi mesmo, hein. Pediu por isso que desce o gol. Mas ok. Pelo menos somos campeões nesse negócio. 2x1 na final. Corinthians campeão. Bicampeão da Copa do Brasil. Relatório ameaçado esse mês está pronto. Ele contém todos os tipos de informação. Mostra se conseguimos jogar de acordo com as instruções do time. Quais jogadas foram ineficientes e muito mais. Lá 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 lá. Bom, temos... Duas partidas. Uma vitória, um empate. E uma derrota. Uma derrota. Vamos dizer, uma vitória, nenhum empate, nenhuma derrota. E aí os 2x0 da... E os 2x0 da... E os 2x0 da Itaquera. 1x0 do Cruzeiro aqui. Não deu certo. Primeiro jogo de março. Uma vitória, uma derrota. Agora rumo ao título do Brasileirão, hein. Vai dar uma carregada monstra aí. Vamos ver o que nos aguarda. O... Quando o Guilherme Arana subiu. Campeonato Brasileiro. Chuto que é contra o Vasco, hein. Começa o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro... É louco. Jornada 3? Como assim, velho? Não era contra o Vasco? Parabéns. Você venceu a Copa do Brasil. Você foi votado como o melhor jogador. Jô foi escolhido como jogador oficial da Copa Brasileira. Jô foi escolhido como líder de assistências. Três jogadores foram escolhidos como time oficial. O louco, eu não ia jogar contra o Vasco, não, velho. Bom, a Copa do Brasileiro pode começar. Temos uma longa temporada adiante. Mas quero que comecemos do jeito que queremos terminar. Vencendo o Campeão da Copa do Brasil. Meus sinceros agradecimentos e parabéns. Você venceu a Copa do Brasil. Tem bônus aqui. Aí sim, ali. Tá vendo? Vasco fora. Depois tem o Sport fora. Então vamos lá. O que tem gerenciamento do time? Vem negociação. O que vocês querem? Ah, eu não vou ver isso aqui não agora não, velho. Fui campeão da Copa do Brasil, moleque. Caspar, Pene, Regra... Só que... Só que... É... Eu vou com esse time aqui mesmo. Tiro o Felipe Bastos. Deixa o Gabriel, pelo amor de Deus. Eu vou deixar os caras... Vou começar com o time reserva por conta da final da Copa do Brasil. Os caras devem estar cansados demais. Deixa aqui. Léo Jabá. Deixa o... Opa. Deixa o casinho lá na frente. Colocar o Pedrinho no lugar do Romero. Maicon, Gabriel, Pablo, Pedro, Henrique, Fagner. Acho que é isso mesmo. Se caso eu precisar mexer em alguém, eu mexo. Beleza. Vamos lá. Primeiro jogo do Brasileirão. Cássio, Pablo, Pedro, Henrique, Guilherme, Arana, Fagner, Gabriel, Maicon, Rodriguinho, Jadson, Pedrinho e o Jô. Beleza. Vamos lá. Primeira rodada do Brasileirão. Vamos ver se a gente consegue já começar ganhando, hein. O jogo é de dia. Jogo no Maracanã, hein. Quer dizer, na verdade, o jogo não é em São Januário, porque é o estado do Vasco. Mas parece o Maracanã. Mas ok. Vasco e Corinthians. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A nossa meta é chegar a ficar entre os seis primeiros. Mas é óbvio que iremos correr atrás do época do Campeonato. Começa o jogo. Começa o Campeonato Brasileiro. Vasco e Corinthians. Em busca aí de um título brasileiro, quem sabe mais uma vaga na Libertadores na primeira batida. O Cássio faz a defesa. Primeiro escanteio do Brasileirão. Pegou ali no jogador do Vasco. Escanteio, hein. Escanteio para a equipe do Corinthians. Cruzamento, velho. Bola pra área. Toque de cabeça. A bola ficou. Fagner. Jadson tenta de novo. Toque de cabeça do Pedrinho. Foi dele ou foi do Jô? Gol. Jô. Gol do Corinthians. É do camisa sete, Jô. Se na final da Copa do Brasil ele não conseguiu fazer gol, agora no Brasileirão ele conseguiu. Cruzamento do Jadson. Jô livre. Conseguiu cabecear. Sem chances para a defesa do Vasco. Bola para o fundo do gol. O Jô abre o placar para o Corinthians. Em São Januário. Um para o Corinthians. Zero para o Vasco. Artilheiro, Jô. E o Pedrinho tentou na segunda. Tiro de meta. O Corinthians está vindo para cima, moleque. Um a zero. E olha lá. Olha o Jô. Dominou. Vai chegar. Olha aí o Corinthians. Pedrinho tenta. Não consegue. Driblou o goleiro. Perdeu. Golaço. 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 Gol. O Pedrinho. Golaço do Corinthians. A zaga falhou. Quase que o Pedrinho saiu de bola e tudo. O Jô dominou. Colocou nele. O zagueiro deu no pé dele. Ele foi lá. Driblou o goleiro. Deu um tapa na bola de letra. E saiu para o abraço. Pedrinho. Número 38. Aos 23 minutos. As crias da base estão dando lucro. 2 a 0. Para de apagar essa merda, essa tela. 2 a 0 para o Corinthians. Em cima do Vasco. E aí vem Jadson. Mandando um jogo de novo. Mandando um jogo de novo. Filho da mãe do zagueiro. Olha aí o toque para trás. Guilherme Arana. Rodriguinho. Lembrando que o Arana também veio da base. Ele. O Pedrinho. Rodriguinho. Tenta o corte. Mais um. Cruzamento. Olha o gol. Gol. O Jô. Gol do Corinthians. Gol. 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 Aqui contra o Vasco em São Januário. Ele mete dois. Jô. O artilheiro do Corinthians. Cruzamento do Rodriguinho. Jô livre. De cabeça. Manda para o fundo do gol. Jô. Número 7. Aos 29. E o Corinthians vai goleando. A equipe do Vasco em São Januário. 3 a 0. Fagner que veio do Vasco, hein. Lembrando que o Fagner veio do Vasco. E aí vem Jadson. Vem Gabriel. Cruzamento. De bicicleta. O Jô quase marca um golaço. Um voleio bonito do Manjouquite, né. É o Manjouquite. Olha aí que golaço ele ia marcar. Só que a bola subiu demais. Ele pegou na pontinha da chuteira. 3 a 0. Vai terminar o primeiro tempo, hein. Olha o corte. Pedrinho. Quer perder nenhuma bola, hein. Quer fazer mais gols no campeonato. Tentou o carrinho. Nada feito. Olha aí. Rodriguinho. Tomaram a bola ali da equipe do Vasco. Michael. Que passe bola pro Jô. Que passe. Tenta abrir. Tentou tocar. Rodriguinho. Dominou. Bateu pro gol. Goleiro pega. Olha aí. O Jô dominou. Mas o primeiro tempo se encerra por aqui. Jô e Pedrinho marcaram. Jô duas vezes. E Pedrinho uma vez. Corinthians 3 a 0 no Vasco. Começa muito bem o campeonato brasileiro, hein. Vamos buscar esse título, hein. Vamos buscar o heptacampeonato. Então vamos lá. Vai ser o Jô que vai dar a saída. Começa o segundo tempo. Corinthians 3. E entrou Luiz Fabiano, hein. Corinthians 3, Vasco 0. Vasco 0, Corinthians 3. E aí vem o Pedrinho. Saiu da marcação do Jean. Cruzamento pro Jô. Gol, Jô. Gol do Corinthians. E faz o quarto gol à equipe do Corinthians e vira a goleada. Olha o passe do Jato, hein. Olha o passe. Veio o Pedrinho. Veio da base. Jô e Pedrinho vieram da base. Cruzamento. Pedrinho. O goleiro deu aquela entregada que nós conhece. Cruzamento do Pedrinho. Cabeçada no peito do goleiro. O Vasco não deu pra pegar a bola pro fundo do gol. O Corinthians faz o quarto. 4 a 0. Segura o Timãozinho que eu quero ver. Partiu que bola o Pedrinho. Partiu Pedrinho. Parte pra um lado, parte pro outro. Boa bola pro Jô na esquerda. Posição legal. Teta de primeira. Cruzamento. Pedrinho. Atrave. Ia ser um golaço do Pedrinho. O Jô partiu. Tocou no Fagner. Mas ia ser um golaço se fosse um pouquinho mais pro canto. Se o Jô tentou e não conseguiu. O Pedrinho foi tentar e não conseguiu também. 4 a 0. E quase que o Jô consegue a interceptação dessa bola. Fagner manda a bola de volta pra lá. Jô consegue dominar. Mano, é impressionante o Jô perder essas bolas. Rodriguinho. Tem que marcar o dele. Não. Tocou. Pedrinho. Dominou. Bateu. Na trave. Na trave a bola do Pedrinho. Não, não. Pé da trave, velho. Ia fazer o terceiro gol o Pedrinho. O Jô já fez 3 Pedrinhos a fazer 3. Na verdade, é. É, tá certo, né. Olha aí o levantamento pro Jô. Posição legal. O juiz deu posição legal, hein. Juizão deu uma ajudada linda aqui. Michael. É a boa da base. Dominou. Bateu. Furo. Que os cara cortou na hora. Isso dá raiva, velho. Jadson. Devolve. Gabriel. Os caras pedem bola. Jadson. Olha o Michael. Tá aberto o espaço. Bateu pro gol. Goleiro pega. Vamos nos aproximando no final do jogo. 4 a 0. Corinthians. Provavelmente deve ficar com a liderança. Provavelmente. E aí vem Jô. Tenta o passe no fundo. Gool. Pedrinho. Pra fechar o caixão é gol do Corinthians. As joias da base resolveram o jogo em São Januário. Jô e Pedrinho. Olha aí a jogada feita pelo Jô. O toque no meio. Pedrinho de primeira. E o Corinthians goleia o Vasco em São Januário. Saiu o Nenê. Entrou o Muriqui. Não sei pra quê. Mas ok. 5 a 0 em São Januário. Começando com goleada. Começando o Brasileirão. Vira goleada. 5 a 0. Essa tela que apaga. Isso me ferra. Cássio. Jô. Ainda o jogo não acabou. Vamos ver aqui quanto que o juiz vai dar de acréscimo. Pabllo tomou dele ali. Pabllo tomou dele. Será que é pra deixar lá na frente? Deixou o Jô lá na frente. É pra tocar. Golaço. Não. A bola passou. Tenta o Jô. Não consegue. Ele ia tocar por cima do goleiro. O Michael riscou. Bateu pro gol. A bola passou. E agora sim. Termina o jogo no Guilho. Jô e Pedrinho foram os maestros do jogo. Na goleada de 5 a 0 pro Vasco. E aí o Jô dá um beijão na bola ali. Já começa meio que o artilheiro do brasileiro ali o Jô. Vamos ver o que que o nosso dirigente tem pra nós. Olha aí. Vou pular isso aqui que eu não quero ver gol. Que gol a gente já viu. Posso de bola de 9 chutes a gol. Marquei 5 gols. Tá ligado? Falta jogo de fair play. Mas ok. Vamos lá. O Jô foi o melhor em campo. Pedrinho e Jô foram os melhores em campo. As joias da base. É, o Corinthians lidera o brasileiro junto com a Ponte Preta. Aí ó. Ponte Preta deu-lhe um cacete no Flamengo. 4 a 0. Santos foi a Chapecoa e ganhou do Chapecoense por 1 a 0. São Paulo 2, Curitiba 0. Corinthians 5, Vasco 0. Cruzeiro e Pato com o Sport. O Vitória ganhou do Atlético-Guanense 1 a 0. Atlético-Mineiro 4 a 0 no Bahia. Atlético-Paranaense 1 a 0 no Fluminense. O Grêmio foi em Santa Catarina e ganhou do Havaí 4 a 1. Palmeiras 1, Botafogo 0. E aí o líder do campeonato é o Corinthians. Corinthians segue com 5 gols de saldo com 1 a mais contra o Atlético. Corinthians, Atlético-Mineiro, Ponte Preta, Grêmio, São Paulo e Palmeiras. Esse é o G6. Aí segue por Santos, Atlético-Panaense, Vitória, Cruzeiro e Sport. Botafogo, Fluminense, Atlético-Guanense, Chapecoense, Coritiba. E aí os quatro últimos, Havaí, Flamengo e Vasco. Beleza? Bom, 40 minutos de vídeo e eu vou encerrar por aqui já. Esse é o relatório. Ah, beleza. Próximo jogo é contra o Sport lá na ilha. Lá na ilha do Retiro, hein. Então é que começamos bem nessa temporada complicada. Continuei assim. É nóis. Somos líderes do campeonato. O Jô é o artilheiro. O Jô e o Pedrinho. Mas bom, galera. Vou ficar com o vídeo por aqui. Se você curtiu, se gostou, deixa o like. Adiciona o seu favorito. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. No próximo vídeo, teremos o leão e a bicharada. Teremos o leão e o majestoso no próximo vídeo, hein. Like por esse vídeo. Estou gostando do feedback de vocês. Mesmo comentando pouco, eu sei que vocês não curtam muito o futebol. Mas estou gostando do feedback dos likes. Vou trazer, quem sabe, dois vídeos por dia, hein. Quem sabe um vídeo de PES, de Liga Master e outro vídeo de Liga... De modo carreira, beleza? Só bem que é o nome do canal Fabergar.me. Agradeço a sua companhia na Liga Master. Deixa eu só salvar aqui, ó. Só começar salvando aqui. Lembrando que o Rumo Estrelato eu comecei já, tá. Comecei um episódio só. Só que hoje aqui que eu estou gravando, só deu tempo de gravar essa Liga Master aqui, beleza? Beleza? Está salvo o próximo... Próximo vídeo é o leão e o majestoso. Então é isso. Valeu, falou e fui! Tchau!